ESG é hipocrisia? Recentemente, a gente parou para dar uma olhadinha nos comentários e um deles dizia que ESG é hipocrisia. Quem escreveu pareceu tão contundente, pareceu ter tanta certeza que a gente parou para refletir um pouquinho sobre esse assunto. A gente ficou pensando um pouco no próprio conceito da palavra hipocrisia, no sentido de fingir ser algo que não é, fingir se importar com algo que na verdade a gente não se importa e talvez quem falou isso tenha pensado que as empresas que estão atuando em ESG nesse momento estejam fazendo isso somente por marketing, somente por estratégia de comunicação, sem de fato se preocupar com fatores ambientais, sociais e econômicos. O que a gente pode conversar para desmistificar a ideia de que ESG é hipocrisia? Um dos caminhos, ele foi muito falado na carta do Larry Fink, que é o CEO da Black Rocks, e ele falou para a gente que falar de ESG no contexto de atualidade das empresas é falar sobre gestão de risco. E por isso, a Black Rocks só iria investir daqui para frente em empresas que estivessem em consonância com práticas de sustentabilidade, responsabilidade ambiental e social, portanto, diversidade e princípios de governança. Quais exemplos de grandes empresas no Brasil corroboram com a gente, nesse olhar do Larry Fink, de que falar de ESG é também uma questão de gestão de risco e que impacta diretamente os resultados da empresa? A gente pode lembrar, por exemplo, de 2019, quando uma grande rede varejista teve que firmar um acordo com o Ministério Público do Trabalho e pagar 4,5 milhões de reais por assédio moral coletivo por humilhar os funcionários. É um impacto financeiro e de imagem e reputação que talvez a gente não consiga nem avaliar aqui numa conversa rápida. A gente pode falar também de um outro caso que aconteceu em 2020, quando uma grande mineradora, devido a um rompimento de barragem que ficou conhecido em todo o Brasil, teve que firmar um acordo com a Advocacia Geral da União e pagar uma multa de 250 milhões de reais só para focar na temática ambiental e na restituição ambiental e social também de um município que foi afetado. Quando a gente olha a destinação desse valor, a gente vê que 150 milhões foram destinados especificamente a sete parques nacionais que se encontram em Minas Gerais. E essa tragédia deixou 270 pessoas mortas. Uma crise de imagem e de reputação que repercutiu no Brasil e em todo o mundo. Essa mineradora, na época, perdeu 72 bilhões em valor de mercado após o rompimento da barragem. 72 bilhões. É até difícil que a gente consiga estimar o que isso representa de impacto para uma empresa. E mais recentemente, em 2021, a gente teve um outro caso de uma grande rede varejista que recebeu o maior termo de ajustamento e conduta destinado a políticas de reparação e promoção da igualdade racial no Brasil. O acordo dessa rede varejista foi em 115 milhões para a ação de combate ao racismo após a morte de um cliente no estacionamento de uma de suas lojas. Quando a gente vai olhar um pouco perda de valor, essa empresa perdeu 2 bilhões em valor de mercado. Houve uma queda no Brasil e na sede na França. Ou seja, se a gente olhar só para uma questão de valor e de perda de valor, inclusive monetário, a gente já entende claramente que falar de ESG não é hipocrisia. Mas a gente também pode olhar isso de uma outra perspectiva. Então, a gente pode falar, por exemplo, de empresas que têm tido práticas consolidadas, ambientais, sociais, de diversidade de governança e que não necessariamente estão aparecendo na mídia porque estão fazendo a coisa certa e não estão sendo expostas negativamente. Mas quando a gente acompanha de perto a estratégia, a gestão e o resultado dessas empresas, a gente vê o quanto elas estão ganhando em parcela de mercado por atuar de forma coerente. Um dos casos que eu gosto muito de mencionar é a Ambev, que é uma empresa da qual eu sou conselheira de diversidade, que possui a 14ª maior receita líquida do Brasil e destaca-se por seus investimentos em sustentabilidade. São mais de 50 milhões utilizados somente em projetos ambientais. E ainda há um grande investimento em projetos de diversidade, uma linha focada em contratação de fornecedores com um olhar de diversidade e toda uma perspectiva de ecossistema. E ainda tem estudos que corroboram com essa visão e essa perspectiva de mundo que diz que empresas que atuam em consonância com práticas ESG são mais competitivas. Segundo a Anshan, por exemplo, há um estudo que chama Redefinindo as Melhores Práticas e Divulgação de ESG do professor Robert Eccles, da Harvard University, que acompanhou 180 empresas por 18 anos e mostrou que aquelas empresas que atuam em consonância com as práticas ESG conseguem melhores retornos financeiros a longo prazo. O estudo levou em conta diversos parâmetros financeiros como patrimônio e valor de mercado. As companhias eram divididas em 90 duplas de acordo com o seu segmento de atuação e cada dupla possuía uma empresa que prezava por sustentabilidade e outra que não prezava por sustentabilidade. Quando comparadas essas empresas que tinham atuação em sustentabilidade e que não tinham, de novo, por 18 anos, percebeu-se que aquelas que investiam em sustentabilidade performavam melhor. Tem um relatório também divulgado pela Spencer Stewart e pela Diligent Institute que aponta que 71% dos conselhos de administração das empresas estão levando em consideração os objetivos e metas ESG em sua estratégia de negócio. Ou seja, se você ainda acha que falar de ESG é hipocrisia, talvez você esteja com uma perspectiva de sociedade lá da era do greenwashing, lá da era da lavagem verde, há anos atrás, quando algumas empresas começavam a se apropriar de atributos e ideias de sustentabilidade, fazer um marketing, um posicionamento falando que se preocupavam com práticas ambientais e sociais, sem, de fato, trazer práticas ambientais e sociais para a sua estratégia do negócio. O termo de greenwashing, ele foi debatido por muitos anos e ele foi cada vez mais ajudando as empresas a desmistificarem esse entendimento e aprenderem que falar de sustentabilidade somente por marketing, sem pensar na estratégia da atuação, é, na verdade, e a longo prazo, um risco para a sociedade. E se você entendeu aqui nessa nossa conversa que ESG não é hipocrisia e quer pensar em como você pode fazer para atuar um pouco mais de forma constante e consolidada, em acordo com os princípios de ESG, o primeiro ponto talvez seja pensar em governança. Há quatro princípios básicos, segundo o IBGC. Prestação de contas. A sua empresa compartilha com a sociedade o que acontece, o que ela está fazendo, visão de momento presente, visão de futuro. A sua empresa tem responsabilidade empresarial? A sua empresa atua de forma transparente, compartilhando todos os dados que são de interesses dos stakeholders e dos mais diversos públicos? A sua empresa atua com equidade, dando informações necessárias para todos os públicos com os quais se relaciona de forma didática, de forma amigável, de forma compreensível. Isso é falar de governança. É básico para qualquer negócio hoje no Brasil e para a visão de futuro. Quando a gente quer dar um passo além, a gente começa a pensar um pouco na questão ambiental. A sua empresa hoje faz a gestão de resíduos, de emissões, de água e de energia. A partir do controle e do inventário de emissões, por exemplo, a sua empresa está preocupada em como ela pode mitigar ou reduzir as emissões e a geração de resíduos e o uso de água e o uso de energia. A sua empresa hoje pensa em como criar produtos dentro de uma lógica de sustentabilidade. Por exemplo, criar produtos a partir de matéria reciclada. Quando a gente vai para o social, a sua empresa constrói hoje uma visão de presente e de futuro sobre o que as comunidades nas quais ela está presente precisam. Ela atua junto com os agentes locais para pensar a melhor forma da empresa estar naquela determinada localidade ou comunidade e também gerar desenvolvimento para essa comunidade a partir de projetos de educação, trabalho, cultura, esporte, desenvolvimento local e, por que não, políticas públicas. A sua empresa atua olhando para uma perspectiva de diversidade e inclusão, pensando um pouco na sua demografia interna comparada à demografia da sociedade brasileira e à demografia das outras empresas do mercado e pensando se ela precisa fazer mais ações afirmativas para ter mais mulheres, negros, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, no quadro funcional e na liderança. são ações simples que não são complexas, mas que demandam planejamento e visão de futuro e que podem assegurar que a sua empresa tenha mais perenidade. E aí a gente termina essa conversa de hoje reforçando. ESG não é hipocrisia, ESG é estratégia de negócio. A gente pode falar, se a gente quiser, de questões ambientais, sociais, de diversidade de forma geral, como algo que a gente faz quando a gente tem uma boa visão de futuro partilhado e de uma sociedade saudável, salubre e sustentável para todos. Mas a gente também pode falar dessa temática única e exclusivamente se a gente quiser ter uma empresa competitiva no mercado. Vem com a gente, até o próximo ESG News com Liliane Rocha. Obrigada.